E é, bom, então, hoje é vídeo de super unboxing, eu não ia fazer um vídeo de unboxing, porém, chegou esse cara aqui, maiorzão hoje, e aí eu fiquei ansioso pra ver como é que é logo isso aqui, então eu decidi fazer logo um vídeo de unboxing, porque senão eu vou abrir eles em off e depois vou ter que botar na caixa pra fazer o unboxing em vídeo. E bom, e hoje a única coisa que tem de patrocínio é esse cara aqui, inclusive aqui dentro vai ter dois produtos, então meio que tem cinco coisas aqui hoje, mas esses outros três aqui fui eu que comprei e no caso esse aqui foi a minha namorada que comprou. E bom, é isso aí, padrão tipo de vídeo unboxing, eu vou abrir todos eles e falar o que eu achei mais ou menos da primeira impressão de cada um deles. Bom, eu vou abrir esse aqui primeiro e eu confundi, esse aqui é o que a minha namorada comprou. Acontece que esse aqui a gente já recebeu faz o quê? Umas duas semanas, talvez três? Então eu já abri ele, a gente já testou, só que eu botei de volta pra vocês verem, especialmente porque esse cara aqui não tem quase nenhum vídeo na internet. Bom, tá aqui ele e cara, como vocês podem ver, a caixinha dele é uma coisa bem fajuta. E bom, eu já vou mostrar mais sobre esse mouse aqui depois que eu abri ele, mas ele é um tipo mouse extremamente barato, ele custa por volta de cem reais ou menos, você encontra. E bom, a vantagem dele é que ele já é um mouse sem fio, mas bom, o preço realmente é muito abaixo do que o normal, geralmente tu vai encontrar por duzentos reais. Já esse aqui, por ser menos de cem, você vai ver que o acabamento da caixa é bem ruimzinho. Ele vem com um cabo aqui, cara, ele é USB-C, como vocês podem ver, porém é um cabo bem fajuto, tá? Ele é muito fino, geralmente cabo fino dá alguns problemas. E ele também é um cabo de silicone, então ele não é muito bom pra mouse. Quando você estiver carregando ele, não vai ser bom pra usar. Só que assim, por ele ser fino, também dá uma vantagem que ele não é muito pesado, não. Só que olha, ele guarda a memória, né? Então vai ficar todo luladinho, ó. Bom, e o mouse em si, que de longe chama muita atenção pelo fato dele ser transparente, como vocês estão vendo aí. Cara, ele é muito bonito, é muito bonito, o acabamento dele é muito bom. E aí o motivo de eu querer trazer esse mouse aqui até pro unboxing, é que ele é surpreendentemente bom, cara. Ele tem uns cliques muito silenciosos e bem confortáveis, é bem diferente de outros mouses que eu já vi. Ele quase não faz barulho, ó. Eu vou clicar aqui pra vocês verem, ó. É, esses outros dois aqui e esse aqui fazem mais barulho, né? Mas como vocês podem ver, o principal quase não faz barulho. A textura dele é bem lisa, né? Então ele não tem muito grip aqui. Mas aqui no lado ele já tem essas ranhuras, que ajudam bastante na hora de segurar. Cara, ele passa uma impressão de ser de boa qualidade, na moral, ele passa muito essa impressão. Só que ele acaba sendo muito pesado. Então, se você tá procurando o mouse pra games, eu acho que ele é pesado demais. Eu uso esse Razer aqui, que mal dá pra comparar a questão de preço. Ih, cara, ele não pesa quase nada se comparar com esse cara aqui. O tamanho dele também é bem grande. Ele tem uma pegada a mais pra palme, mas dá pra segurar em claw, porque ele é reto aqui, ó, né? Então dá pra fazer claw direitinho nele também. Bom, eu esqueci de ligar ele aqui pra mostrar pra vocês, mas ele tem aqui o dockzinho. E também tem como você ligar os RGB, que cara, são os RGB muito bonitos, mas acaba que eles são bem fortes. Dá pra trocar aqui os modos de cores. Tem vários modos de cores aí, coloridos. Só que não dá pra trocar a cor individualmente. Você não consegue colocar na cor específica que você quer. E aí eu já achei um ponto bem negativo isso. Mas fora isso, ele é realmente muito interessante e muito bonito. E bom, é isso aí o mouse. Eu escolhi especificamente essa versão, porque ela tem essa raposinha aqui, que eu achei muito bonita. Mas tem outras versões um pouco mais baratas, como a barbatana de um tubarão aqui. Inclusive, deixa eu mostrar pra vocês o site. Bom, tá aqui ele. Custa R$92,00. Vocês conseguem pegar a promoção, baixar pra R$84,00. E tem outros modelos ainda mais baratos. Inclusive, hoje em dia tem até uma versãozinha com dock, que é essa daqui, ó. Como vocês podem ver, ela tem um dockzinho de carregamento. E ainda por cima tem esse... Essa telinha aqui, ó, que mostra a quantidade de bateria. Se for a mesma qualidade que esse daqui, é um bom mouse. Mas como eu tava dizendo, ele não é um mouse muito pra gamer, assim. Ele é muito mais design em si, por esse estilo muito único dele. E um dos mais bonitos transparentes que eu já achei. Porém, ele acaba sendo muito baratinho pra um mouse pra jogos competitivos, assim. Mas eu recomendo esse mouse, tá? Ele realmente me impressionou um bastante. Principalmente se você não vai ligar pra ter o máximo de eficiência, o mouse mais leve possível. E aí, esse cara aqui já vai suprir muito a necessidade. Agora, quanto a durabilidade dele, eu não sei se vai durar muito tempo, não. A gente vai ter que ver aí com o tempo, né? Bom, é isso aqui sobre ele. Ah, e caso você compre ele, não esquece de tirar o plásticozinho aqui de baixo. Porque senão ele fica horrível pra deslizar no mousepad. E aí você não sabe por quê, porque tem um plásticozinho aqui grudado, tá? A gente não sabia disso, demorou um pouquinho pra descobrir que tinha isso. Bom, vamos continuar pra próxima coisa. Peraí, 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 peraí. Antes de fazer sua compra no AliExpress, não esquece sempre de ativar o cuponomia, cara. Tu vai ganhar uma porcentagem de cashback de graça. E vale muito a pena você deixar sempre ativado. E depois que você instalar a extensão, ela sempre vai ficar aqui pra te lembrar de ativar o cashback. E se tiver algum cupom disponível no dia, ela já vai aparecer um negócio na tela avisando pra você não acabar perdendo um cupom. E, cara, pra começar a usar é muito fácil. Tem um link aí na descrição que você pode utilizar pra se cadastrar. E indo por esse link, você já vai participar do Indique Ganho. Vocês ganham R$5, eu ganho R$5. E também vocês acabam me ajudando bastante. Mas vocês também podem baixar o aplicativo pra celular, tá? Porque tem disponível também. E, cara, eu recomendo muito vocês ficarem sempre atentos, porque tem muito cashback disponível em várias lojas que você fizer, pra qualquer tipo de coisa, não só tecnologia. Inclusive, tem dia de super cashback, tipo esse aqui de 8% na Netchoice. É muito legal você ficar sempre atento, porque, cara, dá um bom dinheiro de volta. Bom, mas é isso aí. Muito obrigado ao Cuponomia por patrocinar esse vídeo aqui de hoje. E muito obrigado a vocês que me acompanham. Bom, vamos continuar. E, bom, ainda no segmento com as coisas pequenas... Esse cara aqui também é menorzinho, mas não é muito barato, não. Bom, tá aqui ele. Esse aqui é um aparelhinho de... tipo um Chromecast, assim, que você pode colocar na sua televisão pra transformar ela em Smart. Eu escolhi esse daqui porque, além dele ser o mais barato, ele tem um software que é compatível com vários aplicativos. Tipo, você consegue colocar o Prime, a HBO e outras coisas assim. Bom, eu ia escolher até o aparelhinho da Amazon, que também era mais barato. Porém, o da Amazon não tinha a HBO, se não me engano. Então, eu preferi pegar logo um que tenha a HBO, que é um dos que eu mais gosto de assistir, né? E, bom, pelo que eu vi, esse cara não perde nada em qualidade. A gente vai ter que usar nos testes aí pra descobrir. Nossa, esse aqui é bem pequenininho. Eu achei que era um pouquinho maior. E, mano, muito legal que a qualidade parece boa até. Eu achei que ia ser uma coisa mais fajuda. E olha só, vem até com Duracell aqui dentro. Se realmente for Duracell... É, sim, é Duracell. Interessante, porque, tipo, só essas pilhas aqui já são um bom... Uma boa fração do valor do produto. Bom, aqui veio essa coisa que eu ainda não sei pra que que serve. Não, eu não descobri. Parece ser um negocinho de grudar. Sei lá, eu não entendi. Eu vou ver o que isso aqui serve depois. Bom, a pilha eu imagino que seja pro controle, né? É isso aí. Cara, legal que a qualidade realmente parece muito boa. O melhor dos controles que eu já toquei, esse aqui parece muito bom. E, bom, aqui dentro ainda vem mais algumas coisas. Um guia início rápido. E deve ser só cabo aqui. Vem um cabinho HDMI, é isso? É, tem uns 50 centímetros esse cabo aqui. E é um HDMI pra HDMI normal. E deve ser também aqui um USB, né? Pra carregar... Pra mandar energia pro Roku aqui. Olha só, vem com... Até com um gripezinho pra prender e organizar o cabo depois. Mano, sinceramente já estou impressionado com a qualidade disso daqui. Eu vou ter que testar, né? Bom, esse cabo aqui já parece um pouco mais longo mesmo. Eu ainda não sei pra que que esse cabo aqui serve. Eu vou ter que descobrir. Não sei se ele só serve pra energizar ou ele passa também informação. Ah, ele é micro USB, ele não é USB-C. Esse aparelho já é um pouco mais antigo também no mercado. Bom, eu fiz uma bagunça aqui. Bom, é um controle infravermelho, né? É chatinho a gente ter que ficar mirando o tempo todo pro lugar certo. Porém, esse aparelho é compatível com o celular. Então é muito interessante tu poder controlar pelo celular, principalmente. Porque no controle tu não tem muitas opções. No celular tu consegue digitar o teclado mesmo. Tu pode botar o teclado do celular e digitar e mandar a informação pro Roku. E também você pode fazer toda a busca por lá. Tipo, procurar alguma coisa na Netflix e já mandar direto pra cá. Coisas assim. Eu vou ter que testar ele aqui em outro momento. E aí eu não sei. Eu não sei se eu faria o vídeo review desse cara aqui não. Eu posso fazer talvez um compilado de review e colocar ele também. Alguma coisa assim num próximo momento. Eu peguei ele principalmente porque eu vou estar me mudando logo. E eu queria colocar um monitor como televisão lá. Bom, mas era isso aqui. Vou arrumar a bagunça pra gente ir pra próxima coisa. E bom, agora o único produto que eu ganhei de patrocínio aqui. E esse aqui é mais um produto da Apple Maker. É o segundo que eu ganho. Aquele teclado ali é o que eu utilizo com o principal. Foi o primeiro que eu recebi da Apple Maker. E bom, como eu disse, aqui teria duas coisas. E aqui dentro tem também essas suítes extras aqui que eles me mandaram. Tem três caixinhas aqui dentro pra conseguir completar todas as teclas do teclado, né? Bom, daqui eu tô muito curioso pra esses suítes aqui. Deixa eu até começar com eles primeiro. Porque esses suítes aqui, eles são táteis, né? É diferente dos que eu tô acostumado a usar, que são os amarelos que tem ali. Ou até os vermelhos que eu usava também há um tempo atrás. Esses caras aqui, eles são táteis, né? Você consegue sentir uma resposta ao seu clique. E bom, tá aqui eles. Esses também são exclusivos da Apple Maker, né? Diferente daqueles outros que eu tenho usado, que são Gateron, né? No caso, são fabricados por outra empresa e a Apple Maker compra e coloca nos teclados. Já esse aqui é da própria Apple Maker. E cara, vem bastante suítes. Eu acho que tem mais do que o necessário pra eu preencher aquele teclado lá. E bom, tá aqui ele. Não tem muito o que eu mostrar no suítes, eu não sei falar a minha experiência. E cara, o clique dele é bem diferente do que eu tô acostumado. Você sente como se eu desse uma pressionadinha, ele já meio que afunda direto. Assim que eu coloco a força o suficiente, ele já desce, né? Esse aqui é o suíte que tá naquele teclado lá. E olha só, dá pra sentir que esse teclado aqui, ó, ele vai afundando aos pouquinhos, tá vendo? Enquanto esse aqui, quando eu pressiono só um pouquinho, ele já afunda, ó. É basicamente assim que dá a força necessária, ele afunda. Esse aqui não faz barulho nenhum, enquanto esse aqui faz um barulhinho, mas ele é bem silencioso. Ele não é um suíte blue daqueles barulhentos. Ele tem um barulhinho, mas é meio que o contato do plástico aqui dentro. Não é um barulho mecânico de metal batendo, que nem é o suíte click, né? Se você pressionar devagar, ele quase não vai fazer barulho. Mas na moral que o barulho dele é bem confortável. Diferente do que eu tô acostumado de barulho de suíte. Bom, até aí eles. Eu pretendo colocar eles nesse teclado novo aí que eu recebi da Apple Maker. Que achei certo, claro que não. Tá todo o contrário ainda, de novo. Ah, é, agora sim. Deixa eu botar eles aqui no canto. E o legal também é que eu ganhei uma caixinha bonitinha pra guardar coisas, olha só. E aqui é o teclado. Eles me mandaram esse suíte, porque era o que eu queria testar nesse teclado aqui. Porém, eles estavam sem o suíte nesse teclado já direto. Então, pra eu poder testar aquele suíte, eles me mandaram as caixinhas separadas. E bom, nesse teclado aqui deve estar com os suítes yellow. Bom, a experiência de unboxing é parecida com os outros teclados que eu já tive. Caralho, ele é pesadinho. E bom, aqui sempre acompanha o cabo de carregamento, né? O removedor de suíte. E também, na Apple Maker sempre mandam suítes extras. Mas o legal é que esse teclado também vem com essas cakep amarelas, que eu achei muito interessante. Pra ficar com um design parecido com aquele lá, que eu gosto bastante. Mas uma coisa que eu acho muito diferencial é o cabo que eles mandam. Deixa eu botar aqui pro lado. Bom, esse cabo aqui, ele já é um cabo de fio, né? Todo enroladinho. Cara, a qualidade disso aqui é muito boa. Eu tenho usado ele pra carregar meu celular. É o melhor cabo que eu tenho até hoje. Eu mal uso ele pra carregar teclado. Eu boto pra outras coisas que mais, tipo, celular, coisa assim. Porque o teclado quase nunca acaba a bateria. Mas tá aí, eu vou ter mais um cabinho desse aqui, que eu adoro. Mas deixa eu pegar aqui as teclas amarelas. E vamos ver o teclado em si. E bom, o teclado é o estilo custom. Como a gente já tá mais adaptado hoje em dia. Só que o diferencial desse aqui é que ele tem uma telinha própria. Essas telinhas aqui vão passar algumas informações importantes do teclado, né? Como esse é um teclado de patrocínio, eu vou fazer um review dele sim. Então, eu vou mostrar logo ele funcionando. Assim que eu descobrir como é que liga ele. Bom, pelo que eu vi, essa rodinha aqui que é responsável pelo controle dele. Aí, ele ligou. Não dá pra enxergar nada dessa telinha com o negocinho. Eu vou ter que tirar. Bom, tá aqui a telinha. Dá pra eu colocar qualquer informação aqui, tipo GIF e coisa assim, pra eu deixar customizado. Mas, já por padrão, essa telinha já é muito interessante, porque ela vai mostrar algumas informações simples de uso, né? Tipo, a bateria em porcentagem, que é bem legal. Também mostra o modo que tá. Se você trocar aqui, ó, ele vai trocar o modo. Tem pouco que ele ligar de novo. Ó, trocou pra modo Bluetooth agora. Deixa eu conectar ele no PC, porque eu vou começar a utilizar ele pra fazer o review depois. E bom, esse cara aqui, ele é um pouquinho maior do que eu tô acostumado. E, como eu disse, ele veio com os switches amarelos, né? Então, eu vou ter que trocar todos os switches aí pra esse aqui que veio, que eu tô com a fim de testar. Bom, as teclas parecem ser double shot até. Eu vou ter que pesquisar antes de fazer o vídeo pra descobrir exatamente. Porque, geralmente, esses teclados não são mais double shot, eles são só pintados mesmo. E, bom, é isso aí. Eu vou testar ele e depois eu vou fazer o review. Mas, de cara, é aquela qualidade de sempre da Apple Maker, né? Não tem muito o que dizer aqui. O som dele parece até um pouco melhor do que aquele lá. Bom, vamos pra última coisa, então? Que é a maior de todas. E, bom, por último, tá aí o negócio. Cara, esse aqui eu já queria há muito tempo. Bom, como eu disse, esse aqui foi eu que eu comprei também. Ih, caramba. O meu suporte aqui pro celular tá com defeito e eu acho que tá nas últimas. Ele não tá ficando não, olha só. Aí, tá caindo. E pior que eu já enchi de epóxi pra ele ficar. Continuando. Como eu disse, esse aqui foi eu que comprei. E eu não comprei ele antes porque eu acho ele muito caro. Mas, como sobrou um dinheiro graças aos patrocínios que eu tô conseguindo, eu decidi pegar ele logo porque vai mudar muito a minha experiência de uso do PC. E, bom, tá aqui. Eu já tinha falado que eu ia comprar isso aqui em outro vídeo e eu comprei mesmo. Bom, esse aqui é um suporte de monitor. Você já deve ter entendido, né? Acontece que esse suporte aqui, ele é de parede, né? Diferente da maioria que eu vejo, que geralmente as pessoas compram aquele que vai atrás da mesa pra segurar o monitor, esse aqui vai na parede mesmo. É o meu estilo favorito de suporte, porque ele não fica aparente. Caramba, eu vim com uma revista aqui, não é um manual. Me dá ali manual. Esse cara aqui eu provavelmente vou fazer um vídeo, né? Porque eu não vou instalar ele agora. Vou acabar deixando ele pra instalar só quando eu for me mudar. Vem com essa coisinha aqui, não sei o que é. Bom, o que eu saiba ele não vem desmontado não. Ele é quase todo montado já. Hum, é isso aí. Picheparrudo. Bom, ele vem com essa marca amarela aqui que eu quero tirar já. Olha só que legal, ele tem até já o... A coisa aqui pra gente medir o nível, quando a gente vai colocando, isso aqui facilita bastante. Bom, eu acho que ele vem com os parafusos, né? Já. Já vem com os parafusos pra colocar e também já vem com uma chave pra usar, hein? Vem até com a bucha. Bom, aqui dentro tem... Ah, olha só, isso aqui é uma... É uma reguinha pra gente fazer os furos, legal. E por último, mais um certificado aqui. Talvez seja de original, né? É isso aí. Bom, peguei o celular aqui na mão pra mostrar pra vocês melhor. O motivo de eu ter comprado esse cara aqui, né? Bom, basicamente vocês podem ver que eu já utilizo o suporte de parede, né? Tá até aqui, ó. Cheio de furo na parede, tanto que eu já troquei. Bom, tem esse suporte aqui, que ele é muito bom, principalmente pra monitor secundário. Porque ele é bem parrudão. Porém, esse cara aqui que eu tenho, ele é muito frágil. Eu paquei bem barato nele. Só que pra monitor principal, eu acho que esse estilo aqui não é muito bom. Porque você consegue até puxar pra frente o monitor, né? Dá pra puxar ele um pouquinho pra frente. Porém, não dá pra fazer muito mais coisa além disso. Ele não tem ajuste de ângulo. Alguns daqueles até tem ajuste de ângulo. Eu acho que aquele ali tem ajuste de ângulo. Mas ele não tem. E outra coisa que eu gosto muito é que o meu monitor, ele fica muito alto, né? Como vocês podem ver. Porque pra ficar mais estiloso, deixa ele um pouco mais alto. Só que pra jogar, é interessante você baixar um pouco o monitor. Que é o que eu quero fazer com esse cara aqui. Eu queria muito poder pegar o monitor, botar ele bem pra frente. Dar uma baixadinha aí, inclinada. Que facilita muito na hora de jogar isso. E aí, esse cara aqui vai me possibilitar fazer isso. Ele não baixa muito. Tem que cuidar na hora que instalar. Porque ele só dá uma pequena declínio, assim, né? Bom, eu botei aqui no site pra vocês verem. Porque tá difícil de enxergar ele todo dobrado aqui. Bom, basicamente aqui, né? Vocês podem ver que ele consegue baixar aqui. Esse braço aqui, ele baixa e sobe. Só que ele faz isso uma questão de uns 13 centímetros só. Bom, aqui tá no... Aqui, ó. Tá alto e aqui tá baixo. Bom, pra mim, eu acho que vai valer bastante a pena trocar isso aqui. Aqueles outros mesa que fica preso aqui embaixo, né? Eles são do mesmo nível. Até talvez sejam melhores do que esse aqui. Inclusive, são até mais barato. Porém, eu não acho muito legal ficar aquele suporte preto aparecendo aqui. Pra mim, ele corta um pouco a visão que a gente tem da mesa. Do LED que tem ali atrás. E eu prefiro muito mais esse estilo que não aparece nada. Mas bom, é isso aí. Esse suporte aqui é muito da hora. Eu vou fazer... Eu prometi vou fazer um vídeo sobre ele, né? Não vai ser no caso quando eu for instalar no meu setup novo. Cara, tá quase lá. Eu acho que esse mês ainda eu vou pra aquele... Pra novo... Pro novo quarto, né? E aí eu já vou instalar logo esse suporte aqui na parede. E, cara, eu pretendo mudar tudo. Provavelmente eu quero fazer uma mesa mais pra frente. Essa mesa aqui tá com seus probleminhas de uso. Ela tá ficando bem desgastada. E eu queria fazer um novo gaveteiro, uma nova base. E trocar essa mesa aqui de mármore, que eu acho um exagero. E, basicamente, esse cara e aquele outro negocinho de televisão é pra essa mudança que eu vou fazer. Então, não vai ser hoje que eu vou instalar essa coisa aqui. E, bom, era isso pro vídeo de hoje. Eu fiz uma bela baguncinha aqui pra arrumar agora. E, cara, antes de tudo, como sempre, eu quero agradecer a vocês que chegaram até aqui no final. E a todos que me acompanham. Pô, o canal tem me ajudado bastante a melhorar o setup. E eu não teria dinheiro pra deixar o setup tão bonitinho como tá hoje em dia. Então, sério, muito obrigado ao apoio de vocês. E, como sempre, eu espero ver vocês no próximo vídeo. Até mais.